Olá, o meu nome é Ana Camilo, sou artista plástica, sou portuguesa e venho falar-vos da Cota Lala Dots Pen. É uma caneta elétrica que permite fazer um trabalho de pontilhismo. É muito interessante, tem um trabalhar muito suave, muito mais rápido do que se consegue com os métodos mais tradicionais de pontilhismo. O dever de mudar, o direito a falar, toda a gente tem. Mas o mundo tenta me ligar, comunicar, conversar, apenas escutar. A pressa, o stress, o medo de rasgar, a cortina que tapa, a forma do olhar. Sigo em frente e não quero parar, não te posso mudar, do caminho que trilhas a lutar. Por aqui está-se bem e estou a confiar no seu lugar. Sai da rua, oiço, não dou atenção, não dou trabalho nem ouço. A discriminação, o limite assustado, avançado da nossa extinção. A distância, a falta de comunicação entre os seres desta dimensão. Invasão, cada um, cada qual tem um sonho, um caminho, um destino, um final. Por aqui está-se bem e estou, apontando o caminho seguro de ti. Por aqui está-se bem e estou, deixa lá, não vai dar que eu vou por aqui. Por aqui está-se bem e estou, apontando o caminho seguro de ti. Por aqui está-se bem e estou, deixa lá, não vai dar que eu vou por aqui. Ah, 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 ah Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal